Oi, fofoqueiro e cebapado, viu? Camilinha e Raira continuam se alfinetando. A Camilinha continua falando que é mimada depois que a Raira começa a dizer que ela é sem educação, se ela é mimada, ela começa a gritar. Eu acho que essas duas, uma hora ou outra, vão sair na mão. Não é possível, porque desde ontem estão assim nesse clima de tapas e beijos. E a Raira não se conforma com o que a Camilinha se tornou depois da liderança. Vocês acham que a Camilinha realmente mudou? Deixe aqui nos comentários. E as duas, um fica provocando a outra. E o Té ainda ficou do lado da Raira. Passados? Confira o vídeo e assista até o final e deixe a sua opinião aqui nos comentários. Estou de olho em vocês. Acordei um pouquinho mais tarde, Marron. Todo mundo está pronto. Só esperando puxar as estalecas para o banho. Eu já tomei banho, já dei banho a Renata. A líder como pode tomar banho primeiro. Já tomou banho primeiro, já deu banho a Renata. Estava fazendo as minhas atividades, eu vou olhar aqui. Pera, pera, já vou. Deixa eu explicar algo para o povo. Gente que é líder, pode tomar banho primeiro. E as meninas têm uma vantagem, que é poder dar banho a Renata. Então, quem é líder, quem for líder, pode dar banho e arrumar ela. É 40 pontos todo dia. Aí, Camila, já partiu as verduras. Cadê? Tá aqui. Quem partiu as verduras mais cedo também, automaticamente já fica como ajudante da cozinha. Aí, ela vai ser ajudante da cozinha. Fiz o que mais, Camila? Fiz. E a Daniela me deu o dedo. E ela falou um palavrão. Ah, eu não sei. Você falou agora. Ela deu um controle para mim, só que ela... Sim, mulher, para mim. Eu ia dar. Aí, quando eu pensei, eu dei um dedo. Não, eu não subi, não. Eu não subi, não. Eu fiz a... Vai puxar ou eu puxo? Então vai, você olhar para dentro da caixa. Tá bom. Eu, mulher, eu quero ir no shopping, viu? A mulher primeiro tem que ir para a escola. Quem é? Katelyn primeiro. Para o melhor eu ter puxado, né, mulher? Até depois. Que que é isso, hein? Alô, ó. Que ódio. Px. Pô, mas nunca queria, né? Alô. Deixa eu ver. Eu já fui. Tem que botar esse aléguia com a coroinha. Vamos olhar para fazer uma nova. Pé. Pé de novo. Miguel. E os águas? Você é outro, né? Doninha. Vai, mãe. Vai, mãe. E Jaira é a outra. Vai quebrar a minha foto. Pensei que ia quebrar a minha foto. Pode isso quebrar a foto. Pode não. Menos pontos, viu? Não tem que destruir. Algo que você gostaria. Notícia boa para vocês. Hoje, como eu acordei mais tarde, vou ter que fazer comida agora para vocês. Vão do celular porque não deu tempo de configurar o iPad. Tem que comprar um chip. Só que o grupo que vocês vão estar na sala de aula, que vocês vão participar, não é mais o número de vocês, pessoal. Tá? Quando o iPad chegar, vai ter um número novo. Até os que não podem ficar com o celular. Que não pode ficar com o celular. Como assim? Não. Quando você for líder, no exemplo dela, ela vai levar o celular e o iPad. O grupo que ela vai estar da escola é no número novo, que todos vocês vão ter. Tá? E o celular, eu posso comunicar e ter o privilégio de quem é líder. Então, é isso. De olho em todo mundo, que eu quero pontuação. Amei. Bela de Bela. E olha quem está fazendo os lanchinhos de vocês hoje. A ganhar um pouquinho para eu estar fazendo o lanche. Foi alguém que se dispôs a fazer os lanchinhos. Amanhã eu faço. Depois de amanhã sou eu. Aí, aí, se mais gente quiser fazer, é na estaleca. Não, né? Quando ela quis fazer, você estava se maquiando. Ninguém quis. Aí, ela veio. Se amanhã, ela, Daninho, você quiser fazer, aí entra na disputa. Não, não, não. Não, não. Não, não. Tá fazendo aqui, ó. Porque a partir de hoje, só quem leva dinheiro para a escola para comer é a líder. E todo mundo. São três, seis. Tu vai querer levar o teu lanche? Tu vai querer um lanche lá? Não, eu vou querer o lanche. Conta só mais um. Então, só seis, sete, é oito, não é não? É. Conta mais uma. Não, são duas pessoas que não... É Miguel, que ela escolheu quarto líder. E ela não... Sete. Já tem sete, já deu, né? Então, eu posso comer também lá? Pode comer esse daqui. Quer levar um? Não. Ou quer comer só de lá? Só de lá ou quer os dois? Pode comer os dois. Só de lá. Só de lá, né? Fez uma amarra bem de leve, que não sabia, né? Aí, leva pra mim. Aí, leva... Eu comei, né, mulher? É, fez o pão. E outra, quem fizer o pão, vamos levar a marrom a maisinho, né, não? Arrasou. Toda vida, quem fizer o pão, levou a marrom a maisinho. Eu quero tanto gosto, sacando gostoso. Mas, meu filho, aguenta dois. Quer dois? Fácil, minha filho, dois pra todo mundo. Fácil. Quer só um? Quer só um? Quem quer dois? Katelyn, dois. Vai querer dois, Dailani? Pode levar pra escola? Tu tem que pegar um prato. Dois, Dailani. Só quem vai comer... Só quem vai querer um é quem? Eu. Sou Alain. Tudo dois. Tá. Vai encher logo o bucho. Os tordinhos das minhas crianças estão aqui, ó. Já é, Ana. Os tordinhos, meu Deus. É, Ana, que você é só... É, é, é. Passada. Ela tá aqui com o pão. Terminou de comer? Pegar a bolsinha e esperar a mamãe no SS. Bora? Terminou de comer? SS, bora? Terminou? Terminando, né? Que arra foi que terminou? Estão aqui na luta. O pessoal, vão sair pra escola quando terminar de comer todinho. Terminou, terminou. Está sendo pro SS? Bora, 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 bora. Todo mundo já, pra ficar lá na espera já. Porque se demorar mais um pouquinho, eu só vou com quem estiver pronto. Ai, meu Deus. Já era pra dar tudo agilizado. As make, essas make deviam estar prontas antes do banho. Não faz sempre assim? Essas make... Não, tô falando que tá sem make. Vai ser que você atrasa o carro da make, né? Nunca é você. Não sei o que eu falo. Nunca é. Sou eu, por acaso. Tô me maquiando. Cadê meu... Ah, já ia esculhambar. Bora, porque já tá pronto, meu amor. Que não me pode atrasar, não. Ele me deu um perfuminho aí. SS, SS. Bora, 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 bora. Bora, Euro. Ó, quem chegou aqui agora. Chegou cedo hoje. Nem comida tem mais. Estou acostumado a comer fora, vou ser, né? Não tem mesmo, é porque não tem mesmo. Não soubeu nem pra mim. Euro, desça. Quem tiver pronto já, vou descer. Pronto, Camila. Eu tô indo, tô passando perfume. Fera. Fera. Quem tá pronto, ó, quem denunciar aí, quem tiver descendo sem comer, ganha 50 pontos. Eu não como, eu não como a ervilha. Como? Aqui em casa todo mundo come tudo. Aqui em casa é diferente da sua casa que você morou um dia. Bora comer, né? Senta aí. 50, né? 50. Oi, então, meu Deus do céu. Senta aí, Peixeira, não é comer a ervilha. É, eu só tenho o meu. Hã? Olha o que só tem só. Então, mas sabe isso aí que alguém queria comer isso aí? Tem que comer! E aí, meu Deus do céu, abre a boca. Eu bato o palco pra ela subir, que ela quer subir no palco, que ela quer me estressar logo, você não vai. Eu não preciso de palco não, eu já sou o palco. O lindo, o lindo é feito maravilhoso. Nem preciso de palco pra brincar. Irmão? Tá bom, Camila. Vai terminar tua comidinha, que se não tu perde 50 pontos. Tá bom, irmadinha. Tá bom, irmadinha. Vai perder você, Camila, você continuar aqui, desça. Ai, eu gosto de casar aí com as pessoas. Ai, vamos salvar o que, que louca. É o que isso aqui? Tem que ir lá em cima, essa lancheira. De quem é? Eu acho que é a minha. Cadê o teu lanche? Tu acha ou tem certeza? Eu tive que sair nas pressas, né? Por que tu teve que sair nas pressas? Pressão. Não tá com medo. Pressão, não. Sua calça, você trocou com uma... Tu trocou a tua calça com quem? Nesse instante que eu vi. Com a lã. Porque nem a calça que tu tá vestindo, tu tá sabendo qual é, rapaz. Então não tá no problema no tempo. O problema tá vocês que não só vão aproveitar o tempo. Menos 50 pontos de IPX e mais 50 pontos de raíra. Tá babado. Quer chamar palavrão? Foi. 25. E 50 palavrão é na escola, menos 50. Um calor, um calor. Tem uns seis palavrões. Cadê Camila? Vamos lá fazer a votação, minha amiga. Uns foram buscar umas coisas, outros outra. Aí tão chegando. Mas faça a votação aqui pra ver quem vai atrás. Não, eu vou ir na frente. E com quem vai na frente? Não, eu vou ir na frente. Quem mais? Vai, e quem vai atrás? Miguel, Alain e Peixiço. Então já vai Miguel e Alain atrás. Tem que ir no outro carro. Alain e Peixiço. Alain e Peixiço. Alain e Peixiço. Gente, parou. Parou. Vamos para o carro de vocês. É sério, mas ela tá falando, eu tenho que escutar pelo menos um tom baixinho, mas ela vai escutar, né, amor? Porque não parece, não tá incomodando. É verdade. Eu amo. Fecha mais, Rai, né? Mais e mais e mais. Tá com o tom? Tá nevozinha? Tá nevozinha? Já baixou o tom? Tá nevozinha? Eu tô nevozinha! Tá nevozinha? De novo. Tá nevozinha? Vai, Rai, vai. Tchau, meu amor. Ah, tá sem a chave, né? Porque eu fui buscar. Galo, é isso? Tá babado, né? Eu sou mimada! Ela chega com a chave. Eita, brigadinho, viu? Pela correria. 25 pontos pela Escarreira. Vai no outro carro, agiliza a vida. Não sei. Tá, até levou, tá, tá. Alguém aí, abre aí. Abriu, vai abrir ali. Ela abriu. Quem é lá atrás, por lá. Por lá, meu lindo. Ó, os peizinhos aí no banco. No teu carro, Eita. Eita, minha saia. Quase. De ontem. Ah, tu vê como tu é organizada, né? Eu fiz o biquíni e foi. Ficou a casa. Vai, Thayloni. Vai, Thayloni. Segura a ti. Vai, Camila, agiliza. E sai muito mal. Da minha bolsa. Vai, Daniel. Segura aqui também, no cheque. Segura. Vai. Cabelo veio também, o resto. Bora, gente. Bora. Partiu. Deixar as filhas na escola. Chega aqui no 1, 2, viu? É só organizar tudo aqui. Dá todo mundo pra botar o cinto. Bora. Todo mundo de cintinho. Bora. Bora. Cadê o meu? Posso acordar tarde, não, que tudo desmorona, meu senhor. É um sono, é um sono, é um sono. É isso. É prova, meninos. Vim buscar os que ficaram aqui. Olha, olha. Eu gosto. É uma coisinha nossa pra frente. Sempre é bom, né? Sempre é bom. Almoçar fora, que é uma música. É uma coisa... A beira-mar. Aí estão adorando. O que eu fiz hoje? Só um quilo de arroz. A beira-mar. Já na intenção, né? De eu comer uma comida que eu não fiz. Mas estão se aproveitando. É pra chegar cedo. E já foram no truque hoje. Esperar a comida acabar. Pra não ir cedo e eu não fazer a conta de quantas pessoas tem. Pra já chegar na hora que eu ia sair. Pra tipo assim. Ei, eu não almocei. Vai levar a gente, né? Tipo isso. Pior que foi. Não, mãe. Pior que foi, viu? Ei, aquele copo de suco de morango. É com nós. Naquele modelo. Naquele modelo, né? Naquele modelo. Chocada que é a senhora. Não, pô. Fique chocada, meu amor. Vamos embora. Não, vamos agora buscar uma amiga minha. A buscar quem? Uma amiga minha. Sem ciúme hoje, né? Ai, ai, ai. Começou. Quem é essa tal de amiga? Uma amiga minha que eu não vejo faz muito tempo. Quem é essa minha que eu não conheço? É amiga minha. Amiga? Não, 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 não Obrigado.